Na quarta-feira, dia 6, o curso de Matemática promoveu uma aula inaugural com o mestre José Zanella. O tema abordado foi Educação Financeira. A coordenação do curso objetiva através da aula, a integração e o contato dos acadêmicos com um profissional capacitado da área. O palestrante mestre José Zanella atua principalmente nas áreas de operações comerciais e financeiras, correção monetária e intercâmbios com a Itália. O curso de Matemática da UNO possui na matriz curricular ênfase em Educação Financeira.